Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro e mais sincero Nada de melode, muito menos brega. Sertanejo e a rocha. Esse foi o estilo musical que a cantora paraense Elke Guimarães escolheu para gravar no primeiro CD da carreira. Após três anos cantando em bares e casas de shows, Elke decidiu interpretar gravações de outros cantores já consagrados na música sertaneja. Principalmente o sertanejo universitário. Eu gosto de sertanejo, de modão, de arrocha. E isso me influenciou, via cantores, Paula Fernandes, Zé de Camargo, Gustavo Lima agora, né? Esse pessoal todo. Então eu admiro muito o trabalho deles. Então isso me incentivou bastante para fazer também um trabalho igual a eles. Como as músicas do primeiro CD já fazem sucesso nas vozes de outros cantores, Elke tem encontrado facilidade em agradar o público. Descobriu que sua filha amada já não é mais moça e o culpado disso tudo. Sou eu, sou eu, sou eu. Vai! Já marcaram até a reunião. Tão querendo saber qual minha intenção. O sertanejo está estourado, o universitário, tanto faz o universitário como a rocha. Está estourado e está tendo uma aceitação muito grande. Em todas as cidades que a gente passa, se surpreende com a população, com o público que a gente está tendo. Então eu acho que esse é o momento. Elke Guimarães está em turnê por algumas cidades do Maranhão e escolheu Santa Inês para o ponto de partida. Por ser o eixo rodoferroviário, a cidade acabou sendo um ponto de apoio para a banda. Qual a sua agenda aqui para o Maranhão? Olha, graças a Deus está bem lotada, né? A gente tem agora em Presidente Médici, Lagoa da Pedra, Dom Pedro, Governador Ache, São José do Sorte. E a gente tocou em outras cidades aqui vizinhas, né? E até o final do ano a gente está aqui no Maranhão e o povo tem que ir lá ver a gente. Contra a balada, a gente quebra o pau, na horizontal, na horizontal. Eu vou por cima, eu vou por baixo, eu sou um louco mau, na horizontal, na horizontal.